Carpete de madeira, piso laminado, tá na mesa aqui pra você. Muitas marcas pra escolher, ó. Eu quero uma promoção legal pra semana, hein, meu que hora? Olha, uma promoção legal pra semana. Epaflor, 10 anos de garantia, 35,90 m² colocado em até 12 pagamentos. Colocadores próprios pra comprar com tranquilidade, porque eles não tem nenhuma reclamação no Procon. E nem no Shop Tour, né? Cliente satisfeito, certo? E se você quiser fazer uma cortina também, já aproveitar, olha, tem muitos modelos aqui pra escolher. Tecido também, variedade grande, ele entrega em 7 dias, hein? 7 dias, o Deus. Aqui, na Madri Piso, tá? O endereço aqui é Avenida Interlagos. 519, o telefone é 5541-0432. Estacionamento próprio. Aproveite.